Hoje pela manhã, a Polícia Federal de Presidente Prudente incinerou mais de 7 toneladas de drogas. A ação foi num frigorífico da cidade. Um caminhão basculante fez o transporte da droga, incinerada nesta manhã num frigorífico em Presidente Prudente. 7,5 toneladas, a maior parte de maconha, foram apreendidas em operações entre as cidades de Presidente Prudente e Presidente Wenceslau. Esta é a segunda maior incineração de drogas do ano. Na rota do tráfico caipira, o trabalho de cooperação entre as Polícias Civil, Militar e Federal é fundamental para efetuar as apreensões. Essas apreensões aqui somam tanto apreensões nossas, da própria Polícia Federal, quanto também da Polícia Rodoviária Estadual. Na realidade, a gente tem que ressaltar que esse trabalho em parceria vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos e resulta nos resultados que a gente consegue demonstrar aqui na data de hoje, o volume bem expressivo de entorpecente que a gente tirou de circulação. Interessante até mencionar que em menos de um ano foi formalizada aqui na Delegacia de Polícia Federal em Presidente Prudente a apreensão de mais de 40 toneladas de entorpecente.